Olá amigos das redes sociais, canal Irley Maia no YouTube, o qual eu sugiro que você possa assistir nossos vídeos, curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal, né, dá aquela força, dá aquela moral. YouTube, canal Irley Maia e MD Produções do nosso amigo Maceon Dias. Viagens, informação e curiosidades. Hoje, terça-feira, dia 4 de maio, está acontecendo a vacinação contra a Covid-19 no Cepal de Palmeiras de Goiás. O público-alvo desta vez, pessoas a partir de 60 anos de idade. E hoje quem vacinou foi o nosso amigo Gilvão de Freitas, presidente da Associação dos Feirantes da Feira do Produtor Rural. Gilvão, acompanhado da esposa aparecida de Freitas, esteve lá e foram imunizados com a primeira dose contra a Covid-19. Confira! Cegar só um pouquinho pra cá, assim, você fica com medo não. O senhor tá com medo? Ó, quietinho. Hoje foi um dia muito importante, um momento muito importante na minha vida e na vida de todos os colegas, goianos e dos brasileiros. momento este que chegou o dia da vacinação. Isso vai nos proporcionar melhor qualidade de vida, vida mais longa. Então, hoje, nós estamos aqui fazendo o nosso dever. Eu convoco a todas as pessoas que não resistam à vacina. Vacina! Porque a vacina só vai trazer segurança de vida. Estou muito feliz hoje. Estou tomando a primeira dose de vacina. Graças a Deus! E eu peço a todas as pessoas que se vacinam. Vacina já! Vários outros amigos também foram vacinados nesta terça-feira, 4 de maio. A Fatinha Alves, lá do setor Martinho, o José Afonso Vieira, lá do setor Bariloche, o Nenenzinho Margoso e tantas outras pessoas compareceram hoje no Cepal de Palmeiras de Goiás, sendo imunizados com a primeira dose contra a Covid-19. É informação pra você aqui no canal Willem Maia, no YouTube. Assista, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri